oi galerinha do youtube tudo certo aí com vocês aqui quem fala é o vitor feia galera e hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo para o canal galera e hoje eu estou aqui na 0.15.10 para o que vocês estão vendo aí né é uma versão aqui do minecraft para gravar uma versão com mods beleza espero que vocês curtam a série com mods beleza vai ter aqui os seguintes mod vão ter aqui o desnogun r018 beleza morfulding pocket hero tomando itens aqui também eu vou desativar então galera esses vão ser os seguintes mod da série né galera vamos vir aqui e agora bora criar um aqui sobreviver o nome dessa série galera vai ser super heroes veja super heroes vai ser muito irado agora deixa eu colocar aqui peraí e pega aqui o s super super pronto agora eu coloco heroes pronto galera super heroes eu acho a mente eu vou deixar assim normal na galera e foi mal e vamos gravar essa série aqui belíssima né vamos gravar aqui né galera eu vou construir nosso terreno gerando o mundo construindo terreno né vamos estar aqui construir vamos nessa aí no próximo episódio galera eu vou deixar aí na descrição né eu dou um lado beleza bora vem aqui né bora vem aqui né e já começou aqui galera pocket pocket heroes mods aí tem barra help aqui barro pay date é modifolda tudo bem pronto galera agora é que começa a nossa série por isso que eu vou começar pegando madeira e qual vai ser o objetivo dessa série galera vai estar aqui o modo de super heróis né aquele lá que vocês conhecem já o pocket heroes e qual vai ser nosso objetivo galera conseguir todos os super heróis possíveis todos os super heróis que tiver nós vamos conseguir beleza e aí quando nós conseguimos aí acabou a série beleza vai demorar muito vai demorar bastante porque os os bosses são muito difíceis de derrotar e também as armaduras são muito difíceis de conseguir né tem que ter muitos minérios muitos negócio vai ser bastante difícil mesmo por isso que já vamos pegar uma madeira aqui né já para nós está fazendo nossos itens básicos e pelo que vocês estão vendo ali já tem uma aqui uma caverna e uma caverna funda é boa já vamos fazer aqui pronto vamos fazer uma pica olha sim galera nós estamos com modos desde alguns também né galera então nós podemos estar fazendo alguns algumas armas aqui né galera com os os negócios que nós vamos estar conseguindo aí para para ajudar nós né eu também estou pensando em fazer uma série galera com tipo assim The Walking Craft é até The Walking Craft eu estou pensando em fazer uma série assim então já vamos pegar alguns alguns algumas pedras aqui bora ver aqui né bom galera eu já peguei algumas pedras vai dar para fazer aqui no bastantil uma fornalha vamos pegar mais alguns um cinco então vamos ver aqui isso certinho e uma espada pronto aqui nós colocamos a nossa fornalha bora ver o que tem aqui os ferros aqui bom galera hoje eu estava com esperança que ia lançar a 0.16 oficial hoje mas é teve alguns erros aí alguns bugs nos creepers né tem alguns bugs nos creepers aí pelo que eu vi nos vídeos lá né e também no negócio lá do tomasso no twitter do tomasso ele disse que tinha alguns alguns bugs lá né galera tinha a ver com os creepers é eu não sei direito mas só sei que tinha lá que tinha alguns bugs e ele disse que precisava de mais alguns dias para consertar os bugs e aí sim ia lançar a 0.16 é eu estou animado para lançar logo porque faz um tempão que eu estou esperando então bora descer aqui embaixo um pouquinho mais ferro e já começamos bem nós já começamos bem com esses ferros aqui já dá para fazer um mano tem lava aqui embaixo já é tem um pouquinho de lava eita eu vou guardar essa larva aqui porque vai ter uma hora que ela vai ser precisa eu vou guardar essa larva porque vai ter uma hora que ela vai que eu vou precisar dela pronto ferro aqui eu não vou pegar e eu acho que a nossa casa vai ser aqui embaixo mesmo galera não tem um cavão aqui mas se a gente minerar nós consegue eu vou colocar esse sal para cozinhar aqui bora ver aqui beleza, tá bom isso e pronto agora eu vou procurar alguma coisa para caçar para a gente comer eu tenho que caçar para a gente comer porque a gente já está com fome então bora ver aqui o caçador está em ação e ele acha uma ovelha e ele se esconde atrás da árvore para a ovelha não ver ele e ele vai lentamente até ela então dá o bote então ele se esconde mais uma vez porque lagou muito então ele dá o bote brutal ele mata a ovelha e acha uma refém e mata ela também e assim acabou a história vamos dar um mergulho aqui né galera para nós tem nada de bom aqui embaixo só gravel minha vaca querida vai aqui pronto matei pronto galera já estamos com bastante comida bastante comida e agora o que nós temos que fazer é ver se nossos fãs assaram para colocar nossas comidas para caraca está dando um lag bruto aqui ai já sei o que eu vou fazer peraí rapidão vou tirar os gráficos scrapes caprich bom nove ferros olha aqui já apareceu algumas coisas apareceu handgul armor eu vou fazer algumas porque vai que uma hora nós precisa e apareceu aqui também retma móvel yellowjack isso aqui galera eu tenho certeza que é de algum super herói aqui huntman impeach ai a gente tem que fazer um boss aqui né galera e tem essa faquinha aqui também fraca wow olha lá que irado esse barulho é muito legal olha só peraí deixa eu aumentar mais o som olha lá é como se eu estivesse batendo em algum lugar com ela assim olha quantos ritos será que mata essa faca então bora pegar o resto do ferro aqui bora já colocar a carinha para fora e vamos fazer o que vamos fazer primeiramente uma pica de ferro uma picareta e uma capacete pronto tamo bom já vamos pegar essas como é ela peraí uou caraca tem aqui algumas espadas de dragão eita galera peraí rapidão rapidão galera rapidão peraí 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 rapidão ah me lembrei agora que aquele dragoncraft lá também ia fazer parte galera é mesmo me lembrei agora mas tá bom agora vamos entrar no nosso mundo e vamos continuar fazendo nossas coisas pronto agora vamos olha aqui galera já apareceu magna a primeira arma né galera vai ser a primeira arma a magna né galera vamos comer nosso bicho e agora nós vamos minerar vamos descer aqui né vamos ver aqui vamos descer aqui eu acho que aqui vai ser o esposimento pra nós dar uma descenda e achar um zoom vamos ver aqui e hoje caraca galera eu tenho que ter cuidado porque aqui vai spawn a dragões é isso galera bem sério bem sério mesmo vai spawn a dragões tem só um tempo que ficar bem bem atento porque uma bolada daquela lá já me mata no espanto logo eu for super lado deixa eu ver que tem um dragão aqui agora galera vamos testar nossa faca que eu vi um pouquinho aqui eu juro ali vamos testar nossa faca wow barulho oh mano oh my gods olha o barulho que fez ela mata com um hit galera olha só dropou duas carninhas de porco já agora bora botar ela pro buraco se eu não me lembro galera dá pra fazer um negócio assim com a carne do porco isso aqui ó rau bacon isso significa bacon cru vamos colocar o bacon cru aqui pra assar e vai virar o bacon assado esse daqui é do mod molifold né galera que é muito bom esse mod muito bom mesmo todos os mod que eu vou fazer eu gravo sempre com molifold que é muito bom né galera então vamos continuar cavando aqui né vamos nessa eu queria achar pelo menos um pouquinho de carpão continuar cavando pensei que eu tinha achado uma mina é galera e esse foi o começo da série né vamos ver aqui se a sona se eu já o bacon quatro graus é galera então tá beleza galera se vocês gostaram do vídeo deixe seu like se vocês não gostaram não deixe seu like compartilhem e vejam o vídeo por favor deixem o like é sério é sério é sério deixem o like porque senão porque senão o tio go vai ficar muito triste beleza então vai deixa seu like aí assistam o vídeo todo pra vocês verem aí todos os detalhes da série e falou tchau 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 tchau